Porque agora a previsão do tempo, roda a vinheta. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, muito sol e calor. Essa é a quinta-feira aqui em Três Lagoas, que promete registrar temperatura de 36 graus agora no período da tarde, viu? Por conta da elevação na temperatura, o tempo na região leste de Mato Grosso do Sul fica instável e pode ocorrer pancada de chuva rápida e isolada. Isso, claro, inclui o município aqui de Três Lagoas, Paranaíba e também o município de Inocência. Então, calorão no período da tarde e essa rápida chuva, pancada de chuva e alguns pontos isolados pode ocorrer ali mais no finalzinho da tarde desta quinta-feira. Mas vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para sexta-feira aqui na região leste. Olha só, Três Lagoas, uma máxima amanhã também calorão, viu? Trinta e seis graus. O município de Paranaíba, vinte e dois de mínima com uma máxima de trinta e quatro. Aparecida do Tabuado, trinta e três de máxima. Inocência, trinta e dois também de máxima. E olha só, água clara, vinte e três de mínima e trinta e seis graus de máxima. Sempre água clara, Três Lagoas ali são as cidades mais quentes da região leste de Mato Grosso do Sul. E já que estamos falando de tempo, de clima, vamos saber lá fora como é que está esse solzão aqui em nossa cidade. Olha só, você que nos acompanha por imagens, confere aí algumas imagens ali da Avenida Capitão Olinto, Mancini, aqui em Três Lagoas, o trânsito um pouco tranquilo nesse horário de almoço, né? As pessoas ali transitando, saindo do serviço, indo almoçar. E o solzão é claro, bem reluzente aqui na nossa cidade. O solzão, aquele solzão tradicional de Três Lagoas que pode chegar aí a uma temperatura de trinta e seis graus. Agora, trinta e um graus na nossa cidade, podendo esquentar então aí no período da tarde. Eu convido você para continuar com a gente aqui no TVC agora, porque nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos.